É realmente, deve ser levado muito a sério essa questão da nossa condição mental e dessa doença que é a mente, porque quando você menos espera, é levado pela essa tormenta de pensamentos, esses dramas internos todos, e isso pode levar facilmente uma pessoa a cometer uma loucura. E o mais sério disso tudo é que você se vê enredado e escravizado pela sua própria cabeça. A sua falta de lucidez, comungando com a falta de lucidez das outras pessoas, transforma a vida em um grande inferno. E somente aquela natureza e manifesta pode pôr fim a esse grande inferno. Porque nós não vivemos realmente, nós não vivemos em contato com nada, e toda vez que você depositar confiança em crenças, em religiões, inevitavelmente você vai se deparar com a mente. Você vai se deparar com a frustração de saber que qualquer doutrina, qualquer filosofia de vida, qualquer satisfação nesse mundo é um grande prejuízo para si mesmo. Fora daquela presença, o que a gente tem é uma solidão muito grande, um vazio muito grande, e o pior do que a solidão, o pior do que o vazio, é você estar vivendo ali enredado por coisas que não fazem o menor sentido. Porque enquanto faz sentido, você consegue se enganar. Depois que você percebe a imensa falta de sentido, a falta de nexo, é aterrorizante. Você se vê cometendo erros e se autodestruindo por conta dessa ausência de si. Você se debruça sobre um monte de ambientes, um monte de relações, um monte de experiências, digamos assim, e em todas você vai sair frustrado com aquela sensação de insatisfação. Porque isso é o buraco da mente, é um poço sem fundo, e que te arrasta e te faz ficar no fundo. Permanecer na pobreza de espírito, na pobreza de vida, na pobreza de verdadeira relação com os outros. Porque é uma grande pobreza de relação consigo mesmo. E é um caminho sem volta depois que você vê isso também. Não tem mais como voltar, não tem mais como desver, digamos assim. Acho que é impossível você ter experienciado aquilo lá e se contentar com isso daqui. Eu, sinceramente, não me contento. E nunca me vi satisfeito realmente na minha vida, porque antes eu achava que tinha algum problema, alguma doença, e no final das contas eu descobri que o problema não estava do lado de fora, né? O problema era a minha própria cabeça, os meus próprios pensamentos. E você se encontra num caminho muito fudido, porque você agir de acordo com o que os seus pensamentos, a sua mente, as suas emoções te dizem pra você fazer, é ser guiado pelo cego. Por isso que eu acho que a vida não tem gosto, não tem sabor. Porque o tempo inteiro você tá indo atrás, correndo atrás do próprio rabo. Você tá naquela van e inútil esperança de que, não, dessa vez eu acho que vai dar certo, dessa vez eu acho que vai rolar legal, dessa vez não tô me iludindo não. Então, tá, estamos. E, dado essa circunstância, é inevitável que você só cometa grandes cagadas na vida, que você não entre em comunhão com ninguém, que você não tá no lugar certo na hora certa. E é muito sério isso, porque isso aqui tem consequências fatais. Pode levar, como eu comentei aí, a loucuras. A insanidade mental é muito grande. E tem certos momentos que você se pega ali quase fazendo algo efetivamente contra si mesmo, por conta da agonia que é sentido todos os dias. E tudo que você faz, que seja ganhar dinheiro, trabalhar, é insuportável. Viver com essa mente é insuportável. Não é vida, é escravidão. É aquele negócio de você acordar todo dia e se sentir um escravo da sua própria cabeça. E é só a sua cabeça mesmo. Porque o mundo do lado de fora não tem porra nenhuma pra te oferecer, além do que ele já é, factualmente. Tudo que suja a realidade é a mente. Tudo que suja a vida, tudo que faz você se rastejar, porque a gente não anda, a gente se rasteja nessa vida, nessa existência. Tudo isso é a mente. Não tem como voltar e eu também não voltaria. O caminho é seguir pra dentro de si, talvez, e esperar, quem sabe, essa coisa aí voltar e mostrar pra vida, pro indivíduo, pro ser humano, o que é realmente a palavra amor, o que significa realmente a palavra paz, a palavra equilíbrio. Porque fora daquilo lá não existe equilíbrio, não existe vida. Agora, os impulsos, as pulsões que tentam te fazer retornar pra isso também são muito fortes, viu? Tanto no âmbito material, de relacionamento, de tudo. É um clamor muito grande, muito profundo que existe da mente pra retornar pra aquilo lá. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande contradição, porque a gente já tá naquilo. A gente já tá vivendo a ilusão. Ou seja, ela cria um lugar, tipo, ah, se você voltasse seria melhor. Mas não adianta nada você voltar pra trás com a mesma cabeça. O mesmo inferno dentro de si. Pra onde você vai, o inferno vai estar junto com você. Porque, no final das contas, o capeta é a sua cabeça. E uma frase que sempre ficou muito marcante é aquela lá de você precisar ter saco roxo pra seguir essa caminhada aí, né? Digamos assim. Porque é muito difícil. E é muito agonizante. Parece que você respira agonia todo santo dia. A ausência é horrível. E a gente dissimula, né? Eu finjo muito pra conseguir estar interagindo com as pessoas ali. Sabe, em todos os sentidos. É aquele negócio na hora que você vai dormir. Aí você começa a lembrar de tudo que você disse, tudo que você falou. E vê aquilo dali como uma grandiosíssima mentira. Uma grandiosíssima ilusão. Você diz que ama sem amar. Você diz perdão sem sentir. E você comete muitos erros, assim, levados pela sua mente aí. Que, no final das contas, você só se destrói. E o mais sacana, que é uma coisa meio impiedosa. Porque a mente, ela não tá preocupada, tipo, se você tá se autodestruindo, não. Só se preocupa com se a sua imagem perante os outros foi manchada. Ela se preocupa mais com a autoimagem do que vai parecer pros outros, do que realmente ver essa questão aí de que você tá se destruindo. Você tá se destruindo. É horrível. E, no final das contas, tá geral nisso, né? Tá geral nisso. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?